Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomi de quinta temporada. Hoje a nossa conversa será com a administradora Ana Clara Barcelos, sócia-gerente do Seu Zé Pizzaria e Creperia, para falarmos sobre empreendedorismo. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada. É um prazer recebê-la conosco aqui. É um prazer para mim também. Ana, a gente sempre começa o nosso programa primeiramente apresentando, entendendo um pouco da história de cada um dos nossos convidados. Então eu vou começar com a pergunta clássica. Há quanto tempo você está aqui em Braga e o que te trouxe para cá? Então, nós estamos em Braga há um ano, aproximadamente. É recente, né? É recente, é bem recente. E nós já viemos com a ideia de empreender aqui, né? Porque a gente sabe que... Mas você saiu do Brasil já assim, vamos empreender... Não, não. Nós saímos do Brasil porque nós tivemos o nosso... Engravirei, né? E a gente já tinha vontade já de vir para cá. A avó do meu marido, ela é portuguesa. E o pai do meu marido também tem a cidadania. Então aí foi a deixa da gente vir para cá. Para ter uma vida melhor para o nosso filho, né? Mas eles são portugueses daqui de Braga, a família? Não. Então, por que que... De onde que surgiu Braga? Então, nós fomos... Primeiramente, nós fomos para Aveiro. Que é onde a gente tinha um amigo, né? Sim. Geralmente a gente busca alguma referência, né? Sim, é. Uma segurança, né? Eu estava grávida também, então... E aí nós fomos para Aveiro. Vivemos lá em Aveiro por um ano, dois anos. E... Ah, então quando você fala um ano, é um ano aqui especificamente em Braga. Em Braga, sim. Mas em Portugal estamos há aproximadamente três anos. Que vivemos dois anos em Aveiro e um ano em Braga. Olha que experiência, é legal. E a gente foi muito feliz lá em Aveiro. A gente gostava bastante. Só que chegou um momento que a gente precisava... A gente viu que a gente tinha necessidade de abrir alguma coisa nossa, né? Uhum. Estava apertado, eu estava com um bebê pequeno em casa. E eu não podia trabalhar, não tinha como. A gente não tinha conseguido nenhuma vaga, né? Em escola. Então, aí a gente precisava... Movimentar. É, movimentar o que a gente conseguia fazer. E aí surgiu a ideia da pizzaria. A gente viu que tinha muitas pizzarias, mas que não tinha a parte do rodízio. Mas por que... A gente vai falar sobre isso. Mas por que não foi em Aveiro? Por que vocês saíram de Aveiro, então? Então, em Aveiro era uma cidade... É uma cidade um pouco menor, né? Do que Braga. Sim, sim. Então, a gente resolveu vir pra Braga mesmo, porque a gente viu que era uma cidade maior e que tinha muito público brasileiro. Ah, então Braga, na verdade, foi a questão do empreendedorismo mesmo. É, exatamente. Já que vamos empreender, já que vamos investir, qual o melhor lugar? É, exato. Exato. Mas esse período lá em Aveiro, vocês chegaram, então foram pra lá. Você chegou grávida. Isso. Como é que foi a adaptação de vocês? Foi na marra. Na marra. Como assim? Quando eu acredito. Foi na marra, porque eu tava com barrigão. A gente já chegou, a gente não tinha enxoval, não tinha nada. Então, a gente já chegou correndo, porque eu já tava de 33 semanas. E eram só vocês dois? É, meu marido veio primeiro e depois eu vim com a minha sogra. Ela veio comigo, porque trouxemos o José, que é o seu Zé, o meu gato, o nosso gato. E ela veio comigo porque eu vim com o José, né? Ele era nosso gato lá no Brasil. E aí ela veio pra me ajudar, porque eu tava com uma barriga desse tamanho. E vir com o José ainda sozinha dentro do voo. Então, aí ela veio comigo pra me ajudar com a barriga, com o José. E foi isso. E aí ela ficou um tempo com a gente, depois ela retornou. E a gente continuou em Aveiro. Corremos atrás da questão dos exames e tudo. Eu já tinha um ciclo de amizade, já... Como é que foi? Um amigo. Um só. Um amigo que vocês já conheciam. Já conhecíamos no Brasil. Não conseguiram ter essa... Não tem a dinâmica daqui de Braga, né? Também, porque Braga, eu acho que a cidade por si só, ela favorece esses convívios. Sim, exato. E assim, a gente nem teve tempo de ter um ciclo de amizade. Então vocês ficaram uns dois anos lá no Brasil. Não, isso no final. Mas assim que a gente chegou, a gente só conhecia uma pessoa. A gente não tinha outras pessoas. Mas depois, quando a gente veio pra Braga, que a gente saiu de Aveiro, aí a gente já tinha, já tinha feito amigo, eu já tava super apegada à cidade, Aveiro. É, mas nossa, eu tô amando Braga também, a gente tá gostando muito. Uai, que bom que adaptou aqui também, né? É. É aquele negócio, depois que a gente também percebe o que é viver nessa nova cultura, né? Sim. Porque é importante a gente ter essa consciência pra quem tá nos acompanhando aí do Brasil, é, não é mudar de cidade, né gente? É mudar de país. Então a gente vai lidar com uma realidade completamente diferente. Ainda que a língua seja a mesma, ainda que as coisas pareçam ser iguais, não são, né? Exato. Isso é importante a gente sempre, sempre ressaltar, né? Sim. E o que você fazia? Mas antes de vir pra cá, o que você fazia lá no Brasil? No Brasil eu trabalhava com administração e o meu marido trabalhava com a parte de offshore, né? A parte de, parte marítima, de embarcação e tudo mais. E foi isso, largamos tudo. Então na verdade vocês não empreendiam lá no Brasil? Não, não. Quando a gente decidiu, quando a gente teve a ideia do seu Zé, da pizzaria, nós convidamos um casal de amigos nossos do Brasil pra vir fazer parte em sociedade com a gente do seu Zé, né? Mas... Por quê? Eles já trabalhavam lá com pizzaria. Com seus amigos. Isso. Mas da onde que surgiu a ideia de pizza, então? Então, a gente sempre gostou... Vocês nunca tinham trabalhado. É, a gente sempre gostou muito de pizza. E foi o que eu falei, a gente viu que havia muitas pizzarias, a gente sabe do que o brasileiro gosta. E a gente viu que não tinha a questão do rodízio. Então a gente falou... Então primeiramente se esfocaram o mercado brasileiro mesmo. Exato. Exato. A gente pensou... E novidade pros portugueses, né? Porque eu sei que isso não é uma coisa comum aqui. E eles gostam bastante. É. E aí a gente pensou nisso. Bom, vamos ver, vamos fazer a pizzaria, que é uma coisa que, assim, é super aceita por toda a gente, né? E com o rodízio, que vai ser o diferencial. Inclusive pra turistas, né? Porque Braga recebe, né? Tem uma movimentação do turismo muito grande. E aquele negócio, quem tá de passagem, a pizza sempre cai bem. Exato. Quando você não sabe o que comer, a pizza tá ali. A pizza tá ali. A pizza tá ali pra segurar, né? Então você diria que a ideia da pizza surgiu em cima da percepção, da carência nesse setor especificamente. Exato, exato. Então por isso, e aí vocês foram buscar o conhecimento desse casal de amigos lá no Brasil. Mas esse casal veio pra cá pra estar com vocês? Veio, veio. Ou ajudou de lá? Veio pra cá então? Não, eles deixaram tudo pra lá também, como a gente. Venderam tudo, como a gente fez. São sócios, isso. Deixaram tudo pra trás também e embarcaram nessa. Falou, todo mundo muito corajoso, né? Uma praia de certa forma, muito mais confortável. É, já tinha gente. Experiência de vocês. Na verdade, vocês uniram experiências. Sim, exato. Vocês com a experiência já enquanto imigrante aqui em Portugal. E eles com a experiência do negócio, mais o negócio lá no Brasil. Lá no Brasil. Que a gente sabe que não encaixa tão assim diretamente, né? A gente tem que fazer algumas adaptações. Você mencionou aí a questão da novidade do rodízio. Pra quem está nos acompanhar, principalmente os nossos telespectadores portugueses que nos acompanham aqui. Explica qual que é essa diferença. Porque rodízio de pizza existe aqui em Portugal. O que é que vocês chamam de diferente, pra ficar mais claro pra eles? Então, o que a gente percebeu é que o rodízio de pizza aqui, ela não é servida. Ela não passa, né? Todas as pizzas do sabe. Não é o rodízio, né? É, você escolhe as pizzas que você quer, né? E aí vem as pizzas que você pediu. O rodízio brasileiro, né? É um rodízio que as pizzas passam. Os sabores vão passando nas medas. Igual da carne, né? É, exato. Pra quem é português e está nos acompanhar, o rodízio de pizza que eles fazem é exatamente aquele rodízio brasileiro que vocês conhecem com as carnes, né? Vão passando os espetos e você vai escolhendo aquela carne que você quer comer. Nesse caso aqui, não vai passar carne. Vai passar pizza. Isso. Pizzas salgadas, pizzas doces. Tem de tudo. Tem de tudo. E aí, pra todo gosto. Pra todo gosto. Tem massa agora também. Há pouco tempo, há uns meses atrás, a gente implementou a massa junto. Mas que entra no rodízio? No rodízio também. Gente, quem dá conta de comer tanta coisa assim? Mas eu já fui lá e eu posso falar. É uma pizza mais leve. Então, ela é adequada também ao perfil do atendimento, né? Que seria esse rodízio. E qual que está sendo... Vocês visaram, no primeiro momento, o público brasileiro. Como é que está o público atual? Então, a gente tem... A maior parte do nosso público é brasileiro. Mas tem bastante... Porque o brasileiro já está acostumado com o rodízio de pizza. Sim, exatamente. E a gente tem bastante português também, conhecendo. Eles vão por curiosidade conhecer. E o que eles falam da dinâmica? Eles falam que a gente come muito. Eles falam que é muita comida. Porque, de fato, eles não têm esse costume brasileiro que... De fato, tem esse costume de muita coisa, né? De muita comida, de partura. Eles são mais... Vai chegar pizza, gente. Não para. É pizza atrás de pizza. Para quem gosta, é um paraíso. É, exatamente. Os jovens amam, né? Aham. E tem disposição para isso. Nossa, a gente recebe muito grupo de jovens lá. Eu imagino. De adolescentes. Então, você diria que o público hoje, então, já tem brasileiros e portugueses. Sim. A maioria ainda são brasileiros, mas realmente os portugueses já estão abertos a experimentar e a conhecer esse rodízio de pizza brasileiro, que é um bocadinho diferente do conceito de rodízio de pizza que vocês têm aqui em Portugal. Ana, se você pudesse apontar, o que você colocaria como os principais desafios, aí já na área da administração, né? Que é especificamente a sua área. O que você apontaria com os maiores desafios nesse... Quando abriram a loja, por exemplo? Olha, a gente teve um pouco de dificuldade. Na verdade, não foi quando abriu, né? Foi mais assim na preparação, né? Antes, um pouquinho. Antes de abrir, já começaram os desafios. É, já começou. E foi um pouquinho... A gente teve um pouco de dificuldade em encontrar a mão de obra para a gente conseguir fazer o que a gente precisava fazer. Isso é um problema recorrente aqui. É. E aí... Foi essa questão da mão de obra. A parte burocrática foi tranquilo para vocês? Foi, foi tranquilo. O meu marido, ele sabe muito dessa parte de todas as... Quando a gente veio para Portugal, ele já veio entendendo muito sobre a questão da documentação aqui, de tudo que era um pouco diferente, a questão burocrática mesmo, tanto da nossa documentação quanto para abrir alguma coisa. Gente, aí eu vou até fazer uma chamada aqui. Olha a importância do planejamento migratório que a gente sempre fala. Eles vieram já pensando em empreender. Então, não chegaram aqui para descobrir quais seriam os caminhos. Esses caminhos já foram pesquisados aí no Brasil. Ou seja, vocês sabiam o percurso que vocês teriam que percorrer aqui. Foi questão só de pensar no local ideal, no negócio ideal, porque é isso. Viram que a pizza, na verdade, foi uma decisão tomada aqui, a partir do momento que conheceram o mercado daqui. São detalhes para quem quer empreender. São fundamentais. Porque é muito comum a gente ver o brasileiro chegar e abrir o negócio, a questão de meses depois já estar fechando, porque realmente faltou um planejamento, um conhecimento dessa realidade aqui. Sim, com certeza. E a questão da mão de obra é interessante, né? Que a gente fala da questão de não tem trabalho, preciso trabalhar, não tem, mas ao mesmo tempo estão todos os comércios aí enlouquecidos atrás de mão de obra. Exatamente. O que seria a dificuldade? Encontrar a pessoa capacitada ou uma pessoa por si só para trabalhar, para que vocês pudessem dar um treinamento, preparar? O que estava difícil? Então, a gente nem estava procurando por capacitação. Olha só, era para preparar. Era para preparar. Tudo que a gente sempre... Claro que a questão da mão de obra antes de abrir, a gente precisava que fosse uma pessoa que entendesse minimamente da parte elétrica, de tudo o que estava ali por trás, né? Mas... E depois que a gente abriu, a mão de obra que a gente precisa, que são os funcionários, é assim, é para treinar. A gente nem espera que tenha... Já tem experiência com isso. Inclusive, a gente já teve muito funcionário que chegou lá, assim, sem conhecimento e que a gente conseguiu treinar e se deu super bem. É mesmo... É quem queira trabalhar, né? Exatamente. É quem queira aprender, quem queira... Porque essa mudança diária, para quem migra, é uma possibilidade real. Sim. Né? Então, mas tem que estar aberto para isso. É, tem que estar. Tem que estar aberto. Mas que bom, então, que conseguiram e agora já... Deu tudo certo. A coisa está fluindo. Bom, vocês têm... Bom, abriram essa loja aqui em Braga. Uhum. Eu sei que é sucesso total, né? A gente sabe que está... Toda vez que passam lá na porta, gente, a casa está cheia. Quer dizer, foi muito bem aceita. Tanto é sucesso que vocês abriram uma outra unidade agora. Isso. Conta isso para a gente. Abrimos no Rio Tinto, no Porto. Foi, acho que, em maio desse ano. E agora nós abrimos... Ou seja, o negócio tem um ano e meio, mais ou menos. Isso. Um ano e meio, eles já estão na segunda loja. Agora já entrando no mercado do Porto. Isso. E eu estou tendo notícia que está sendo um sucesso total lá também. Tá, tá. Graças a Deus, a gente sabia também. A gente foi muito pesquisado também essa questão. É, o planejamento. De onde é o planejamento. É ver mesmo como é que funciona ali o local, a demanda, né? A necessidade. Vocês não miraram assim, no mapa, falando... Pronto, vamos abrir ali. Ah, não. Não, teve um estudo de mercado. Teve, teve. A gente também recebe... Os nossos clientes, né? Dão muito retorno, assim, para a gente. Muito feedback. Ah, abre lá. Abre. Nossa, falam de todos os lugares para a gente. Em Guimarães, no Porto, em Aveiro, em Lisboa. E vão abrir no ritmo que vocês estão indo. Se Deus quiser isso. E um ano e meio já chegaram. Já é sucesso em Braga. Já é sucesso lá no povo. Porque já abriram com sucesso. Sim. E o público lá já está mesclado também? Já tem português? Já. Experimentando? Já. Lá acho que é mais aberto ainda, né? É. Lá, na verdade, eu acho que recebe mais português do que aqui em Braga. É sério? Olha, que coisa boa. E está sendo bem aceita, então, essa novidade do Rodiz? Tá. O pessoal está adorando. E os brasileiros, os portugueses gostam da novidade, né? Querem saber, conhecer. Apesar de não comerem tanto quanto a gente. E os brasileiros sentem saudade, né? Tipo assim, vão lá para sentir o gostinho do Brasil mesmo. Para relembrar um pouquinho. Porque é uma coisa, assim, que tem muito no Brasil, né? Sim. No Brasil tem muito. Gente, as pizzas são muito saborosas. Ah, Jesus. Está falando aí. Eu estou pensando. Pronto. E agora, Ana, quais que são as expectativas futuras? Porque vocês acabaram de abrir a segunda loja. Sim. Quais que são as expectativas? Querem mais? Então, nós já... A gente... Na verdade, a gente agora está partindo para a questão do... Do... Franchise. Isso. Olha, imaginei. Porque o ritmo que está indo... É. Está com cara de... Uma nova franquia surgindo aí. Isso, franquia. Exatamente. É como fugir a palavra. Mas aí, a gente já tem agora uma franquia aberta em Valadares. Lá em Minas? Não, aqui... Aqui tem Valadares? Tem Valadares. Eu também não conhecia. Eu fui lá para Minas Gerais, gente. Aqui tem Valadares? Tem. É perto do Porto. É em Vila Nova de Gaia. Ah, sim. Gaia. É. Então, já está. Então, mas agora já não. Formato franquia. Isso, exatamente. Que delícia. A meia notícia. É. É porque, assim, é... É uma boa opção. A gente também não tem como se dividir em vários, né? Com certeza. Com certeza. A gente não tem. Porque do jeito que vocês estão indo, já percebeu que existe o mercado. E se agora, como vocês já lançaram a ideia e a ideia já está transparente, que é sucesso... Se vocês também não ocuparem esse mercado... É. Outro vai ocupar. Exatamente. Né? Então, e quem chega primeiro bebe água limpa, né? Exato. Felizmente, vocês descobriram esse nicho e está sendo só sucesso. É. Ana, fico muito feliz de acompanhar vocês, ver o crescimento, ver a seriedade. Eu não conhecia essa história anterior, por isso que ela foi convidada para estar aqui conosco hoje e contar. Porque é isso, gente. Quando a gente acompanha um caso de sucesso, não é sucesso por sorte. Claro que a sorte tem o poder aí, né? Tem o seu espaço, mas é um sucesso que foi conquistado. Ele foi planejado. Viveram dois anos aqui antes, sem empreender em nada, entendendo o mercado, entendendo o contexto. Chegaram ao ponto de mudar de cidade por perceber essa questão do empreendedorismo. Quer dizer, são detalhes que fazem diferença para chegar onde vocês estão hoje. Sim. Com um ano e meio de loja aberta, já está criando um sistema de franquia e já está distribuindo, começando a distribuição aí pelo país afora. É sensacional. Só tem que parabenizar, né? Obrigada. Eu fico muito feliz de ver os nossos conterrâneos aqui trilhando esse caminho. É verdade. É muito gostoso. Nossa, é muito bom. E a gente também fica muito feliz. Porque a gente conhece muitas pessoas ali, né? A gente sabe das dificuldades, sabe dos desafios. E a gente conhece, a gente, os nossos clientes, né? A gente também tem muito cliente que também é empreendedor aqui. Exato. E aí, nossa, a gente trocando ideia, a gente conversa. A gente também fica muito feliz pelos brasileiros que têm também esse planejamento, que pensam assim como a gente, né? E também contribuir para o país, né? Que a gente está agora, que agora é nossa casa, né? Exatamente. Aliás, sua filha, filho ou filho? Meu filho. Filho já é português? Já é português. Nasceu em Aveiro ou em Bras? Em Aveiro. Nasceu em Aveiro, sim, sim. Aveiro. Mas também está adorando o Braga. Agora a gente já conseguiu uma escolinha para ele. Está tudo encaminhando. Já não tem como gostar de Braga. Que é tão difícil. Bom, eu vou pedir, Ana, para a gente encerrar o nosso programa aqui, que você deixe uma mensagem para quem está nos acompanhar aqui hoje. Sim. Eu que convido todos que não conheceram a nossa casa ainda, o seu Zé, que vão conhecer. Tenho certeza que vocês vão gostar, tanto os portugueses quanto os brasileiros. Os brasileiros já sabem, né? Como é que funciona. E vão conhecer, que vão provar, que vão ver a qualidade do nosso atendimento, dos nossos produtos. E, assim, é uma casa que a gente tenta ser muito acolhedor, sabe? É, de fato, é uma família ali. Os nossos funcionários, a gente sempre trata eles como família mesmo. É uma grande família mesmo. E, assim, a gente tenta passar isso para as pessoas que vão conhecer. E só isso. Só vão. Vão conhecer. Eu acho que o principal, né? É para quem não conhece esse sistema de rodízio de pizzas brasileiro, conhecer. É uma experiência nova, né? É uma vivência nova. É interessante a gente experimentar. Sim. Até para poder avaliar. Exato. Não é isso? Exatamente. Ana, muito obrigada. Foi uma delícia essa prosa nossa aqui hoje. Obrigada, obrigada. Da próxima vez, a gente vai conversar com pizza, né? Sim. Exato. Exatamente. Porque a gente falando aqui deu vontade de comer pizza. Pronto. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Continuemos a acompanhar o Só e Prosa com a Alexandra Gomide. É um programa quinzenal aos sábados, exibido às 17 horas de Portugal aqui na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa. E aí E aí